Sejam bem-vindos a mais um Yelcast Temporada 2022, a você muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no YouTube, nas nossas plataformas digitais, todas as plataformas de áudio e também no nosso TikTok, no nosso Kawai, seja sempre muito bem-vindo no Instagram, aproveita e já ativa o sininho, dá aquele like, se inscreva no nosso canal, é muito importante para que o YouTube entenda que você quer consumir este conteúdo. Conteúdo maravilhoso. Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos lá, aqui é o Sondionis, voz do além, tudo bem, cara? Tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Segunda temporada, hein? Segunda temporada, você tá muito elegante, hein? Morreram. Verte o homem atual. Sunset. Gostou? Gostei, mas tá com cara de sexta-feira, né? É, tá com cara de sexta. Sextou depois dessa pandemia com a gente, mas tá tudo tranquilo, tá bom? Maravilha. Bacana. Deixa esse espacinho pra gente falar dos nossos patrocinadores que nos ajudam aqui. claro, a melhor internet do Brasil, que é a Hora Telecom. Alô, Félix. Alô, o Félix tá aqui, quietinho, né? A Hora Telecom. Agradecer a nossa Faculdade de Santo Agostinho, UNIFSA, que é tão importante pra todos nós. A Formato, que é o melhor escritório, aliás, os melhores móveis, né? Pro seu escritório, nosso convidado aqui, que tá montando um mega escritório aqui em Teresinha da Hoje. É o mega escritório. Vai montar com a Formato, sem sombra de dúvidas. A Medifarma, a maior distribuidora de medicamentos do meu norte, do Brasil, e a Jupi Alimentos, sempre com a gente, né? E vem aí o melhor café, hein? Melhor café. Hoje, tendo prazer aqui o São Jones, e com muito carinho recebendo, ele, nascido em 9 de dezembro de 1966, filho de João Batista Neto, e... Me corrija se eu estiver errado. Se... Sirenia. Sirenia Souza Batista. Isso. Sete dos doze irmãos. A turma trabalhava no interior, viu? Doze irmãos, doze irmãos. Casado com Valdênice Nunes, pai de quatro filhos. Entre eles, um dos maiores humoristas do planeta. Leva o Piauí no peito, diga-se de passagem. Os nomes dos filhos, Hidelvan, Harrison, Agda e Whindersson Nunes. Uma salva de palmas pro senhor Hidelbrando Souza Batista. Tudo bom, senhor Hidelbrando? Seja bem-vindo. Alô, senhor Hidelbrando. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Graças a Deus. Você tá pra bater esse... Que é uma mesa de bar, um bate-papo maravilhoso pra gente contar um pouquinho dessa sua história, dessa relação de pai e filho. Eu tô doido pra perguntar logo se ele ficou preocupado com os socos do popó, né? Mas vamos deixar isso mais pra frente um pouquinho. Quem é o seu Hidelbrando? Hidelbrando é um ser humano, coração bom, criado na roça, trabalhando ao lado de onze irmãos. Filho de um agricultor que conseguiu criar doze filhos também, puxando a enxada. E é isso aí, vindo lá do sul do Piauí, Palmeira do Piauí. Palmeira, pertinho da Bahia. Palmeira do Piauí, ali no extremo sul, já quase no extremo sul. Como era que era a infância com doze irmãos na roça de filho de pai? Como é que era? Porque hoje a infância é outra, né? Hoje tem YouTube, o menino passa o dia assistindo. Mas como é que era aquela época? Naquela época, a infância que a gente tinha era o quê? Era trabalhar, brincar de carrinho, cortava os chinelos, fazia os pneus, usava latinha de sardinha, boim de jatobá. A brincadeira era essa. Cavalo de pau, fazia de talo de buriti pra brincar. Quando tinha tempo de brincar? Porque naquela época a gente estudava e trabalhava. Como é que era a rotina? Quando é que você lembra, assim, aquela primeira rotina de trabalho muito cedo, ou a primeira brincadeira, você consegue lembrar, ter essa memória afetiva? Olha, quando eu tinha meus cinco, seis anos, eu gostava muito de rezar. Segundo minha mãe, eu vestia uma batina e gostava de fazer altares e rezar, né? Eu queria ser padre. Mas acho que não deu muito certo. Não deu certo e fui pra Palmeira, que eu morava no Belo Monte, que é o interiorzinho de Palmeira, né? Pra estudar. Aí com o tempo fui crescendo, eu ia de Palmeira pra o Belo Monte pra trabalhar. Eu estudava de noite e trabalhava de dia. Estudava à noite. E estudava com quantos anos? Estudava com dez anos de idade. Dez anos? Chegava lá na minha casa a faixa de onze horas, onze e meia da noite. Aí eu ia moer a cana, né? Meu pai fazia rapadura. Moía lá até nove horas da manhã. Depois tomava o café. Aí eu ia pro canavial pegar a cana pra colocar no pé do engenho, já pra quando eu chegar no outro dia tá no ponto. Aí eu ia fazer o dever, almoçar, pegar a bicicleta e ia pra Palmeira. Estudar. Todo dia? Todo dia. Naquela, acho que acabou, né? Aquela antiga Senec, que tinha na Senec, estudava todo dia. Dos doze irmãos, quantos trabalhavam nessa época já? Dos doze, trabalhava sete. Sete, mais ou menos sete. Que nós somos em quatro homens e oito mulheres. Quatro homens e oito mulheres. Oito mulheres, é. Você é o mais... Não, eu sou... Do meio? Depois de mim tem mais cinco. Você acaba sendo o do meio, né? Que aí tinha... O mais velho era... Como é? Era homem, aí mulher, 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 até chegar no outro irmão que era. Todos vivos? Todos vivos. Todos vivos, né? Todos doze. Todos doze. Caramba. Como é que era a criação naquela época pelo pai? Como é que era essa relação sua com seu pai? Antigamente a gente não tinha muito essa parada do eu te amo, do abraço, né? Mas meu pai, meu pai foi muito... Era muito rígido, mas ao mesmo tempo muito carinhoso com os filhos, né? Quando precisava, o pau comia mesmo, né? Tava mesmo? É, o pau batia e me apanhava mesmo, né? Principalmente os mais velhos apanharam mais. Os mais novos já não apanharam. Os mais velhos foi quem apanharam mais. Naquela época era de... O senhor entrou na fila também? Eu apanhei. Apanhou? Eu lembro que eu levei uma pizza uma vez que foi... Que colocou água de sal nas costas. Taca-me, boa. E por que foi essa pizza, pai? Essa pizza foi porque eu fui tomar banho num brejo lá e fiquei até de noite. E o pai tem medo pra caramba? Quando eu cheguei... Água não tem cabelo. Um pau que... Um pau cantor mesmo. Mas entendia a mensagem da pizza? Você entendia ou ficava mais puta ainda? Entendia porque o pai, quando ele batia, ele batia explicando. Você tá apanhando por isso, por isso, por isso. E se brigassem os dois irmãos, brigassem, ele pegava os dois, botava pra abraçar, apanhava os dois ali. Até os dois abraçados. Era desse jeito que o pai fazia. Apanhava mesmo. A pizza conversada naquela época, né? É por isso que o Whindersson conta essas histórias de... Eu acho que o filho que apanha, ele consegue até gostar mais do pai. Porque eu penso assim, que se você não fizer seu filho chorar, depois você vai chorar por ele. Então, se tem que castigar, castigue. Não pode ser exagerado, mas tem que castigar. Tem que chamar atenção. Criança não, porque a criança não vai entender. Mas depois, já de seis anos pra frente, ele entende porque que tá apanhando. Com certeza. Nesse mesmo tipo de educação que o senhor recebeu, você acabou meio que fazendo da mesma forma com seus filhos? Porque meu filho mais velho tem 33 anos. O outro tem 32, 31. E se precisasse de eu pegar eles dois pra bater, de cinto, eu batia. Eles iam deixar apanhar, porque eles sabiam que tava errado. Só que eu converso com eles direto. Porque até o dia que tava todos os quatro na minha casa, eu sabia com quem eles andavam, que horas chegavam. Hoje não, tá todo mundo no mundo, eu não tenho mais o controle. Mas quando morava comigo... Não tinha essa conversinha lá. Que era o mais duro, o senhor ou a sua esposa? Acho que ela. Ela é mais dura ainda? Acho que sim. Caramba, mas vamos voltar. Nesse período com você trabalhando e tal, quando é que você despertou assim pra juventude, pra adolescência ali? Eu acho que com uns 15, 16 anos foi que eu vim, assim, sair. Porque a gente não trabalhava. Trabalhava com os pais. Só tinha dinheiro que o pai desse. Se não desse dinheiro, o que é que você ia fazer? Aí tinha que pedir o pai pra poder tomar um refrigerante, alguma coisa assim. Domingo, depois da missa. É porque cerveja, acho que eu vim tomar cerveja depois de uns 30 anos pra frente. Cerveja, bebida assim. Depois dos 30, foi? É, tomar só mesmo refrigerante, alguma coisinha assim. E aí, quando é que você enveredou pra área do comércio, assim? Foi pro comércio que você começou, né? É, a área do comércio... Primeiro eu fui trabalhar... Eu trabalhei na SIDAP, que era vinculada à Secretaria da Agricultura do Piauí, que foi extinta na época do governo de Monsanta. Quando eu trabalhei, era na época do Alberto Silva. Certo. Aí trabalhei em 5 anos. Qual era a função? Falaram desde os tamanhinhos. A função era técnico mesmo, trabalhar. Só que eu passei 5 anos e nunca fiz nada. Nada. Mas também não recebia nada. Só uma michariazinha, tinha que vir receber em Terezinha. Saía de lá pra vir receber o dinheiro? Bom Jesus. Aí eu pegava... O dinheiro acabava no meio do caminho. Eu pegava e recebia o dinheiro de todo mundo. Tinha procuração, recebia o dinheiro de todos, né? Aí eu tirava um pouquinho de cara pra pagar a passagem. Aí quando entrou aquele negócio de PDV, aí eu pedi e saí. Aí pensei que ia dar alguma coisa. Recebi, na época, parece que 2 milhões de alguma coisa, de cruzeiro, coisa assim. Mas logo acabou o dinheiro. Aí eu fui lecionar no colégio agrícola. Eu dava aula no colégio agrícola, de manhã e de tarde. Aula de quê? Lá era... Eu trabalhei... Era tudo misturado. Era forragem, pastagem, criações, cultura, agricultura. Com essas coisas lá. Aí, quando o negócio acolchou, eu fui dar aula no ginásio dos currais, que fica perto de Bom Jesus. Trabalhava de manhã, de tarde e de noite pros currais. Passei bem um ano nessa correria. Nessa peleja. Ia de bicicleta pros currais. E com uma lanterna, que não tinha naquele tempo, era tudo... Era noite, né? Era noite, era. Quantos anos você tinha aí? Tinha? Não, eu já era casado, já tinha os dois filhos mais velhos, já tinha o Idelgão e o Ares. E como é que foi a juventude do namoro? Você tava com a mesma mulher? Do namoro, eu ia namorar e eu fui... Quando eu terminei os cursos do colégio agrícola, eu fiz... Eu fui fazer um estágio em Santa Luz. Um projeto que tinha lá. Aí lá eu ia na casa do seu Antônio fazer forragem pra ração, pra dar os bichos lá no projeto que a gente trabalhava, né? Aí lá eu vi aquela morena lá e... Sei. E eu já tomava água ali. Aí eu fui tomar água pra olhar pras meninas. Aí no outro dia eu vi ela passando também de bicicleta pra ir pra estudar e eu tava na calçada jogando baré quando ela passou. Assim, eu olhei e digo, rapaz, eu vou casar com aquela menina. Beleza. Rapaz, aí a filha do Antônio Vieira, o pai dela é valente, não sei o que, daí eu não tenho nada não. E aí começou, passou um ano. Namorando? Namorando não, porque eu morava em Bom Jesus e ela em Santa Luz. Aí eu vinha de Bom Jesus pra Santa Luz de bicicleta. Qual a distância, qual a distância? Das 48 quilômetros. De bicicleta é 100 quilômetros de volta pra namorar. Aí eu já sabia que todo domingo o pai dela ia pra cidade, né? Sabia o horário que ele ia e o horário que ele voltava. Aí eu encontrava com ele no caminho. Aí eu ficava lá conversando no caminho. Beijinho? Acho que não, nem beijava, não beijava não. Quando beijava era escondido, muito escondido. A mãe dela sabia, mas sempre a mãe, sempre... A coberta, né? A mãe sempre ajeita, dá um jeitinho. A mãe dá um jeitinho. E aí foi um ano. Aí quando foi com um ano que eu fui lá falar com ele. Ele tava pegando um bode nessa hora assim. Eu cheguei e falei com ele. Ele mudou de cor assim umas cinco vezes. Eu disse, queita... Aí ele chamou, vamos ali pra casa, que aqui nem é lugar de falar dessas coisas, não. Aí eu fui. Aí ele perguntou. Ele disse, não é porque eu namoro com uma de suas filhas e quero casar. Aí ele perguntou, qual delas? Ele tinha quantas? Quatro. Eu falei, a mais bonita. Aí ele já foi, Valdenice. Liguei ela mesmo. Até as outras irmãs ficavam, vixe, maria, que é a mais bonita. Aí ele... Pois vamos ali falar com a mãe dela. Aí começou, né? Ele tinha dois colegas meus, mas eu. Com medo não. Eu tava lá aí. Falei. Aí os dois colegas meus. Aí começou aquele negócio. Ah, minha filha, é preta, é pobre, não sei o que lá. E meu amigo perto de mim. Pergunta ele, e aquele tanto de boi no curral? De cala a boca, rapaz. Aí ele, não, tá bom, eu dou pra ir embora já. Não, tá bom, depois volto aqui de novo. Não, peraí, a merda vai fazer um café pra nós. Aí começou. E pra quando é esse negócio de casamento? Porque aqui em casa acaba não alisa banco, não. Entrou, tem que casar. Ele disse, não, eu vou falar com meu pai também. Aí eu venho com ele aqui pra não acertar. Aí, pô, eu falei com meu pai, a gente foi lá. Aí você, pai, disse o quê? Quando você disse assim, papai, eu vou casar. Aí eu chamei o pai, ele disse, pai, eu vou casar. Aí ele disse, grande bosta. Aí a gente foi lá, marcou o almoço, fui com meu pai lá, marcamos. Dia 17 de janeiro de 87. A gente casou. E nesse processo de casamento, o que que seu pai falava assim, ó, se você vai casar, você tem que casar assim, tem que procurar saber como é que é família. Porque antes, quando a gente andava, na minha época, quando andava comigo assim e tal, o que eu levava pra casa, primeiro qual que meu pai perguntava? Quem é o pai? Quem é a mãe? Anda com quem? Da mesma forma eram as namoradas. Era a mesma forma naquela época? Não, não. Já meu pai, minha mãe não perguntava assim, não. A minha esposa que perguntava pra meus meninos, quando chegava lá em casa com um amigo, perguntava pra eles. Quem é? Quem é o pai? Essas coisas perguntavam. Mas meu pai, não. Aí só que... Os caras roguem de bosta. Foi desse jeito. Aí eu já preparei, porque naquela época eu já trabalhava, né? Eu nunca passei nem um dia morando nem na casa do meu pai, nem na casa do meu sogro. Já não tinha casa, mas aluguei logo uma casinha. Ajeitei, perguntei pra ela, o que é que tu tem? Aí ela disse, se eu tenho uns pratos, umas colheres, tá bom, eu vou comprar uma panela. Comprei a panela, fogão, já tinha botado fogãozinho lá. Não tinha ainda móvel, mas aí eu pegava as coisas, colocava a casa do meu pai, era perto. Colocava a casa na casa do meu pai, essas coisas. Só que aí eu pensava assim, na minha consciência, porque eu casei com 19 anos, ainda era um menino, né? Aí eu pensava assim, duas pessoas, qualquer coisinha dá pra se virar. Mas não passou uma semana, meu amigo, chegou o sogro, sogra, tia, tia, encheu a casa. Bixe Maria. Tem que botar comida pra esse povo. Só essa panelinha não vai dar, não. Só essa panelinha não tinha nem onde sentar. Aí meu pai chegou, meu pai chegou, olhou aquilo ali e tal, aí saiu. Pouca hora meu pai chegou com uma mesa, cadeira, armário, comprou pra mim. Que meu pai tinha esse negócio, a gente chegava lá em casa, na casa lá em Palmeiras, ele dava uma olhada ali, subia, botava um chapéu na cabeça e saia pra rua. Logo ele chegava com a sacola ali, com isso, botava lá. Aí foi desse jeito, mas o que me deixa feliz, é o seguinte, eu não tinha nada, minha esposa também não tinha. O pai dela lá na cidade era tido com uma pessoa que tinha, né, posses, porque ele tinha muito gado, muita criação de ovelha, de bode, tinha terra, tinha aquelas coisas, né. Mas ela nunca chegou pra mim pra dizer assim, na casa do meu pai eu comia isso e agora eu não tô comendo, aqui tá, nunca. Ela sempre me ajudou trabalhando, bordando, costurando, fazendo pintura, vendendo pano de prato, pra me ajudar. nunca reclamou, graças a Deus. Sempre na batalha contigo, né. Sempre na batalha, não era porque ela tinha 16 anos, eu 19. Para mim, criança, pô. Dois meninos. Casamos em janeiro, mês de março, ela começou a sentir uns problemas, umas dores, nós não sabíamos nem o que era. Como eu vi, eu tava grávida, nem sabia. E aí... Ainda voltando no seu pai, a relação de casamento, né, de seu pai e sua mãe, era exemplo pra vocês, assim? Pra mim, foi. Porque meu pai viveu mais de 60 anos casado com a minha mãe. Eu nunca percebi, nunca vi eles brigando, nunca vi. Meu pai era muito carioso com a minha mãe. E minha mãe era meio brava, meio zangada, assim, sabe? Ela não tinha muito, assim, digamos, chegasse uma pessoa lá na casa dela, ela não tinha aquela atitude de pegar, acolher, senta, tomar alguma coisa. Tudo era meu pai que fazia. Chegasse lá em casa 12 horas da noite, meu pai levantava pra fazer a janela pra você, ele ia ajeitar pra você dormir. Era ele que fazia esse tipo de coisa. E 5 horas da manhã ele levava, não era nem um copo, era uma taça, assim, de café com leite pra ela. Todo dia, todo dia. Até que quando ele morreu, ela ficava esperando ele chegar lá com café com leite. Você me falou que dois anos depois ela faleceu, né? Aí ela faleceu também. E o bonito é que eles não sofreram pra morrer. Meu pai passou mal e ficou, ficou, ficou. Mas foi pro hospital de lá, lá mesmo ele morreu. Morreu com quantos anos? Meu pai com 80, ia fazer 84, faltava 3 dias, ia fazer 84 anos. Viveu bem. As vésperas? Isso, faltava 3 dias. Qual foi a última, você lembra da última vez que você falou com ele? Foi lá no hospital mesmo. Falou alguma coisa ou não? Não, só chegava, falava com ele. Ele falava com você, tudo, mas não abria o olho e não sentava. Você sentava aí, mas ele tornava a deitar. Eu não sei, como se ele tivesse dopado. Aí você falava com ele, eu tomei uma cachaça. Você tá onde? Ele dizia, tô no Piauí. Aonde? Tô em tal lugar. Vamos pra cá, eu vou nada. Aí quando ele viu que ia morrer, ele sempre dizia pra nós que quando morresse queria vestir o paletó. Aí minha irmã que tava com ele disse que ele abriu o olho e falou com ela duas vezes, o paletó, o paletó. Porque como eu era representante comercial, nesse dia eu tinha que trabalhar em redenção. Cheguei, era pra mim, até aí da noite não fui. Doze horas me ligaram que ele tava morrendo e quando eu fui ele já tinha morrido. É duro, né? Você é uma referência grande de vida e você vê partindo assim. Mas viveu... Viveu bem, né? Viveu bem, criou seus filhos tudinho. Todos homens, né? Assim, educados, trabalhadores. Todos. Meu pai, eu acho que agora tem um irmão dele só vivo. O resto já foi tudo. Já foi. E aí você começou a construir a família. Aí com... Dois meses que a gente tinha casado, ela já engravidou. Ninguém nem sabia. Mas você também foi rápido, né? Ela nem teve de esquentar o banco. Ninguém nem sabia. Aí quando nasceu o primeiro, eram dois meninos cuidando de outro menino. O Idelvan. Acho que é por isso que o bichinho é todo meio doidão aí. ele é... tudo do jeito dele. Não manda recado. Se ele tiver de dizer alguma coisa pra você, ele diz... Personalidade forte? É, personalidade forte. Aí tá lá. Puxou quem? O pai ou a mãe? Rapaz, eu nem... Acho que nem um dos dois. Deve ter puxado pro avô dele, que era mais assim. Aí tá lá em São Paulo, mais ruim, trabalhando, ajudando ele. Aí vem a segunda? Aí vem o segundo, que é Arisson. Pra mim é Arisson, mas o outro chama de Harrison, né? Como assim? É, o pessoal conhece ele por Harrison. Porque na realidade o nome é Harrison, mas... Inclusive o pessoal vai mostrar, né, nas fotos dele. Mas pra mim é Arisson. Esse, eu acho que dos quatro é o que mais gosta de mim, é ele. Que Harrison, rapaz? O Harrison. O Harrison. H-A, mas o nome Harrison, que na realidade chama Harrison. Eu chamo Harrison, mas os outros chamam Harrison. Não tem um apelido apelidozinho assim não em casa, né? Não. Quando eu era pequenininho eu chamava ele de picolino. Sim, mas o picolino é Harrison ou Harrison? Pra mim é Harrison, pros amigos lá é Harrison. Aí veio o Anderson. Não, aí depois do... Aí veio o Harrison, né? Que é o que tá lá, que tu estoura, tá, corre vaquejado, tá lá na fazenda. Cuidando. Aí depois do Harrison, porque é o seguinte, se tivesse nascido e Delvon e Agda, só eram os dois. Eu queria só um casal mesmo. Até ele disse que que deve, e só Agda, porque se ela nasce primeiro não tinha eles, né? Aí veio ver o Anderson. O Anderson nasceu, foi fabricado em Palmeira e nasceu em Bom Jesus. Fabricação foi lá. Foi lá em Palmeira, tecnologia lá de Palmeira. Ele nasceu, quando ele foi mais ou menos quatro horas da manhã que ele começou a querer sair, que aí eu corri atrás de um amigo meu lá que tinha uma C10, aquele Tepagás, e foi acolchado. Foi essa cidade que nesse dia correu mais do que um... 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 um BMW, uma Ferrari. Nós chegamos em Bom Jesus, fazia o tempo e está no hospital. Nasceu. Aí eu vi aquele menino branco, de gosto, que menino branco da cor da... Parecendo o... a avó dele, que era branco dos olhos azuis. Grande. Ele... o índice, o índice nunca engatinhou, não. Ele já começou, foi levantou e caminhou. Como é, rapaz? Foi. Que menino primeiro engateia, ele não, já levantou e caminhou. Pô, e o menino já nasceu, no dia que ele morreu... Pelo amor de Deus! No dia que ele nasceu, morreu, faleceu um senhorzinho lá em Palmeiras, que tinha a mesma pintura dele, acho que esse que puxou pra ele. A mesma pintura que você fala é... Sim, de contar piada, de fazer o povo sorrir. Eu também sou de 5 de janeiro, ele é de 5 de janeiro. 5 de janeiro. Diz que é a única data protegida por todos os anjos, né? Exatamente. É a única data protegida por todos os anjos. Aí ele já, ele não gatiou, não, ele já... Já foi logo levantando... Já foi logo caminhando, andando. Caminhando. E aí veio o quarto filho. O quarto já foi a Águida. Essa foi mulher. Essa foi mulher. Aí fechou a conta. Fechou a conta. Quando veio a mulher... Foi mulher, só que veio com defeito. Por quê? Com 15 dias que ela tinha nascido, a gente notou a diferença. Ela não mamava, não tomava a mamadeira, ela botava e empurrava com a mãozinha. Cansada. Aí uns médicos diziam, não, isso é problema do parto, secreção do parto, vamos dar um remédio. Aí teve um médico lá que pediu um rau-x. Aí não que ele pegou o rau-x, não, pode mandar eu vir procurar um pneumologista aqui em Teresina. Aí eu vim, quando eu cheguei no pneumologista, ele pediu um ecocardiograma com dupla. E aí quando eu vi, eu digo, o pneumologista pediu um ecocardiograma, o problema é cardíaco. Eu vou procurar logo é um médico, um cardiologista. E aí, o senhor recebeu essa notícia e foi para o hospital. Lá você fez a pergunta, quanto é que custava a cirurgia? Aí me mandaram para a tesouraria, eu fui lá, me cobraram 21 mil reais naquela época. E aí, para quem não tinha nem um mil, eu liguei. Foi mesmo. Aí eu fui procurar outro, outro médico. Aí cheguei no outro, baixou para 13 mil. Eu digo, não tenho condições. Aí procurei outro, baixou para 7 mil. Eu digo, eu vou procurar outro médico. Aí fui. Aí cheguei no hospital e perguntei, qual é o melhor médico que tem aqui? Pode falar o nome médico? Pode. Aí a mulher só falou, doutor Dib. Doutor Dib, filho. Aí eu, ele opera, eles operam, marcam a consulta para ele. Aí consultei com ele lá, levei a menina, né? Aí ele me explicou tudo, mas ele disse, vamos fazer um cateterismo primeiro para poder tirar dúvida. Doutor, mas é quanto que é esse cateterismo? Ele disse, custa uns mil reais. Eu não tenho esse dinheiro. Não tem problema não, vou falar aqui com a menina lá, ela vai botar o nome dela. Assim que surgiu uma vaga, ela lhe chama. Tá bom. Aí colocou, quando eu cheguei no apartamento de um primo meu, no outro dia ela já me ligou chamando para fazer. Digo, meu Deus, graças a Deus. Aí fez, aí ele me explicou tudo direitinho como era que acontecia, o sangue ia para cá, voltava para cá, o coração dela estava crescendo, que ia chegar que ela não ia ter como respirar e ia morrer, né? Aí ele disse, vamos operar a menina. Diz, doutor, eu não tenho condição de operar. Ele disse, não estou perguntando se você tem condição, se você quer operar. Ele disse, quero, pois traga ela tal dia para cá. Aí eu fui. Me mandou na nutricionista que ela tinha que pegar peso, mas aí, com dois anos, ela ainda não conseguia o peso certo para fazer a cirurgia. aí nessa época, meu primo me mandou para cá para fazer um curso de radiologia com o doutor Pedro. Aí eu fazendo esses cursos, eu fiz um rauch de um menino que tinha o mesmo problema dela. E quando eu vi o coração do menino deste tamanho, ele morrendo sem fôlego, aí eu liguei lá, traz a menina para cá. A minha esposa trouxe. Nós chegamos num dia, no outro dia, 10 horas da manhã, ele fez a cirurgia dela. 10, 11, 12, 1, 2, 3 e meio, ele terminou a cirurgia. Me chamou lá, fui. Ela toda cheia de fio, tudo. Eu passei 40 dias no hospital, não gastei um real lá dentro, sim. Foi mesmo. Fez tudo porque quis fazer, ajudar, tanto ele como o pai dele, que já faleceu. Eu devo esse favor até hoje para ele, para o Dr. Dib. Falo com ele direto no WhatsApp dele. É um anjo, né, cara? E minha filha hoje tem, porque tem, vai fazer agora dia 28, ela vai fazer 26 anos. Vice-campeã mundial de Karatê, luta Karatê, lutar agora parou, agora está querendo ser cantora. E graças a Deus, está certa, ela diz que os quatro estão no mundo, né? Está sarada, e está... Que bênção, viu? Você deve orar muito e rezar muito por esse cara. Porque se não fosse, talvez, se não fosse por ele, porque eu não tinha condição de pagar. Começou em 20, né? 20 e pouco, mil a ser um mil. Começou em 21. Esperar pela fila do SUS, não sei, podia ter também operado, mas eu ficava no hospital, eu e minha esposa, lá. Os meninos ficavam com quem? Ficou na casa dos avós. Inclusive, o índice ficou na casa da avó, a avó dele, que ele morou um tempo com ela, né? Família grande, né? Família grande, e os outros ficaram na casa dos meus tílios, dos meus parentes, lá em Palmeira. E aí o senhor, o índice contou o episódio que saia para trabalhar com o senhor muitas vezes, não era? De morro. É porque quando o negócio, nós ficamos em Palmeira uma época, política, a gente perdeu a política e ia embora. Se eu não tivesse ido embora de Palmeira, ou eu estava no cemitério ou na cadeia. Por quê? Porque eu tinha matado alguém, eu tinha morrido. Cidade pequena, política não acaba. Acabaram com minha casa toda, minha filha operada. Quebrou fogo para todo lado, na estrelha, quebrou tudo de fogo. E aí eu peguei o carro e fui embora para Bom Jesus. Cheguei Bom Jesus sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Tinha passado uma época em Palmeira, trabalhando sem receber, porque eu não votei no candidato do prefeito e ele não me pagou. E aí fui para Bom Jesus, morei no quintal do meu primo uma época, sem ter nada, até que um colega meu me deu uma casa lá para morar, sem ter nem água, nem luz. E aí o negócio estava feio mesmo, porque não tinha o que fazer. E aí? Quatro filhos, pequeno, mulher, vindo para estudar. Aí eu passei, nasci na concessionária e vi uma moto. Digo, eu vou comprar aquela moto. Aí como que eu comprar? Tem um real no bolso. Um puto lá, carteira. Fui no banco, naquele caixa eletrônico, fazia aquele CDC, né? Aí eu fiz lá um crédito lá de mil e quinhentos reais. Saquei o dinheiro, fui lá. Comprei a moto. O que sobrou, eu abasteci a moto, fui numa farmácia, comprei um bocado de remédio, joguei na garupa da moto e... A mulher corre em dó, como é que tu vai pagar a prestação da moto e a prestação do banco? Deu dar um jeito. Quais eram os remédios, às vezes, lembra? Lembro. O que eu vendia mais era esses remédiozinhos, era de pirona, na dor, de clofenac, esses remédios para dor, né? Rodava o interior ali todo. Aí depois eu comecei a comprar esses remédios que o pessoal dizia que era bom para útero, para próstata, era loira mel, era xarope, saúde da mulher, essas coisas, né? E aí eu levava para o interior, com 30 dias eu ia para o interior, receber o que eu vendi. Vendia fiado? Vendia fiado. Receber o que eu vendia... 30 e 60 dias. Era. Para receber. Eu ia receber e vender de novo. Meu amigo, aí eu chegava em casa com um tufo de dinheiro, ó. Era, bem. O lucro era bom? Era bom, né? Eu acho que a coisa que dá mais lucro hoje é remédio. Porque eu acho que vende remédio é 200%, 300%. Porque eu comprava uma de pirona de 50 centavos, eu vendia de um real. É o dobro já. Então, e tinha meus concorrentes que vendiam de dois reais. Eu comprava um de clofenac de um real, eu vendia de dois, dois e cinquenta. O pessoal vendia de oito reais. da casa de cofundado porque era no interior. E ainda era fiado? Era fiado. Tinha os veaco? Tinha. Mas não tem jeito. Pra não ter em todo lugar. Depois que passava a dor, né? Aí minha esposa ia comigo e ela ficava assim, mas eu dei um antepilo no fiado. E ele vai não. Só que quando eu chegava no final da rota, eu tava com dois mil reais. Eu pagava a farmácia, pagava a prestação da moda, fazia a minha feira. Toda, graças a Deus. E aí o índio começou aí com você? Todos iam comigo. Até a Águia foi comigo. Era um de cada vez? Era um de cada vez. A Águia gostava de vender aquelas furadinhas, não tinha as furadinhas, as coisinhas? Ela levava pra vender também dela. Vendia. E o índio ia comigo, nós lia as bulas dos remédios. A gente já tava com as médicas. Lendo as bulas. Eu só não vendia remédio, eu não escrevia nada, porque eu não era médico. Não, eu não era médico, né? E se alguém me desse uma receita de um remédio, eu vinha na cidade, eu comprava e levava. Remédio de coração, impressão, as coisas mais pra me vender, não. Você lembra de algum episódio com ele? Não, o índio ia comigo, porque a gente já tinha praticamente o lugar da gente almoçar, de dormir e de tudo. Quando a gente aterrava, passava da hora, aí pronto, aí ninguém comia. Aí ele chegava num lugarzinho e dizia, vai, tô com fome. E eu brigava com ele, rapaz, para com isso. As donas, as mulheres lá, ouvia, né? Não, meu filho, peraí, vou preparar aqui um jantinho pra vocês. A gente, era desse jeito. Ele já era o estático, ele já sabia que se falasse... Aí muitas vezes, enquanto eu tava aqui trabalhando, vendendo remédio, ele dava uma volta pro quintal, chegava com as mãos cheias de ovo. Epa, que eu achei aqui, ovo aqui e tal. Aí o pessoal acusava, a gente comia. Tá lá, havia nessa, né? Era. Como eu te falei, ele já nasceu diferente, porque ele não engateou, ele levantou e andou, né? Aí ele começava, por exemplo, ele começou fazendo esses, que não sei o nome, ele fazia essa caneca andar, tudo e tal, não sei como é que ele fazia, só que ele começou no canal dele desse jeito. Ele batia na porta, de casa, ele abria a porta, ele entrava, ele tava dormindo lá, ele atirava nele dormindo, começou assim, fazendo esse tipo de coisa, né? Sim, mas eu digo assim, o start, assim, que você disse, pô, mãe, porque naquela época, você imaginar o que era YouTube, o que era tudo aquilo? Não, nunca nem sabia o que era isso aí. Pois é, como é que ele chegou pra você e disse, pai? Ele começou fazendo, aí na época eu consegui comprar um, não, não foi assim, a mãe dele ganhou um, não é notebook, é o menor que é notebook, o meu nome é o, é o netbook, não, netbook, tinha um pequenininho, tinha um pequeno. Ela ganhou esse netbook e deu pra ele, que eu tinha comprado um computador normal e eu sempre coloquei perto do meu quarto, que era pra me monitorar os meninos, que negócio de internet, aquele negócio. Estava com medo, né? E aí eu acordava pra tomar água e tava ele lá, de madrugada, no computador. Desliga isso aí, rapaz. Pai, eu ainda vou ganhar dinheiro com isso aqui, pai, e tu vai ganhar dinheiro, se tu vai gastar energia, desliga. Aí ele desligava, eu ia tomar água e ele ia pro quarto dormir, deitar. Aí eu batia a porta, ele voltava, ligava o computador, pegava uns panos, botava debaixo da porta, assim, que a gente via a luz, né? Uma parma ali, ficava na noite todinha, fazendo que negócio lá, editando vídeo e tudo. E aí começou, com o canalzinho dele, fazendo essas coisinhas. eu economizei, economizei, vamos pra Parnaíba, eu peguei toda a moeda de um real que eu tinha, eu botava num cofrinho, e com isso eu consegui juntar três mil reais de moeda. Caramba! E vamos pra Parnaíba. Convidei meu irmão, pra ir comigo, e a gente foi. Aí na volta, no meu carro, eu vinha só botando aquela música do forró do movimento, que tinha lá, aquele negócio. e ele ouvindo. Paramos em Campo Maior, naquele cemitério que tem lá, naquele monumento. Ele começou a fazer os vídeos ali. Que é apaixonado até hoje pela história, né? É, ele passou lá um tempo desse também, fez até um vídeo lá, né? Agora. E aí, quando ele chegou lá em Bom Jesus, aquele negócio na cabeça, ele pegou e fez aquela paródia, alô, vó, tô reprovado. Então foi dali, né? A história. É. E aí ele disse pra mãe dele, mãe, sei o que, tô reprovado. Ela queria até dar uma pisa nele, tu foi reprovado, menino? Não, mãe, é um vídeo que eu fiz e postei ontem, já tá com dois milhões. Ninguém sabia o que era isso, visualização nem nada. Aí pronto, dali que começou a história dele. Só que naquele vídeo lá, ele não ganhou nem nada, porque ele não sabia, ele não era de menor, ele não sabia como é que fazia. Aí um dia ele me pediu, pai, eu quero o cartão de crédito do senhor. Meu cartão de crédito? É porque eu não tenho, eu preciso pra fazer a inscrição lá no YouTube pra mim ganhar dinheiro, pai. Aí vai descontar o dinheiro do senhor aí, mas depois volta de novo. Mas pra contar meu cartão, não. Não, pai, se o senhor não der meu cartão, eu não tenho, eu sou do menor, aí como é que vai ser? Aí tá bom, peguei daí. Eu sei que poucos dias fui olhar, entrou 700 reais. Eu não sei nem chamar o nome, meu nome? PayPal, é tipo isso aí? Isso, isso aí. Entrou na sua conta? Foi, 700 reais. O dinheiro que eu adquirei foi disso, é pra edu, é das visualizações do canal aí, é igual é 700 reais. Aí começou, aí eu pegava o dinheiro, tirava da rapa mãe dele, que o dinheiro na mão dela parece que rende. Aí ela começou a administrar isso aí. Aí começou a crescer o dinheiro? Aí começou a aumentar. Nessa época, ele já veio pra Terezina, já tava morando aqui em Terezina. Já com o Bob? Com o Bob. Como é que ele chegou pra você e disse, porque é menor de idade na época. Eu fiz o Tá Onde? Não, mas como é que ele saiu de casa pra ir pra... Não, ele pediu pra vir fazer um programa de TV, que era o Talentes do Piauí na época o nome. Eu me lembro, na Cidade Verde, né? É. Aí ele veio, a gente arrecadou um dinheirinho lá pra passar, isso tudo ele veio. Aí voltou pra lá. Aí ele tornou o Vim pra... que era pra ir pra onde? Se não me engano, era pra ir pro programa da Globo, eu acho. Se é que ele ficou aí, foi pra uma casa, não aceitaram ele numa casa que ele foi, aí ele pegou a malinha, aí foi pra casa do Bob pra passar dois dias e passou lá quase um ano. Quase um ano, né? Aí eu fiquei, quem é Bob? Ele dizia, porque eu quero ver esse Bob. Aí quando ele me mostrou o Bob com o negócio na orelha, com coisa de que esse cabra não presta não. Vamos lá, vamos lá, pra nós conhecermos esse povo. Ficou preocupado logo? A gente veio aqui, conhecer, eu vi a mãe do Bob, vi que era uma pessoa boa, era assim, pessoas humildes, mas as pessoas boas, né? Aí a gente deu um favor também pra um senhorzinho chamado, o senhor Queiroz, que pegou e alugou uma kitnetinha pra ele. Fiado também, porque geralmente quando você aluga, você paga logo o primeiro mês. O calção, né? É, ele não tinha. Aí, em vez de ele começar com as coisas dele, ele pegou foi uma cachorra pra criar. Aí ficava ele e a cachorra lá nessa kitnetinha. Só o chão mesmo, não tinha nada. Aí foi que eu vi, mas volta de início, começamos a botar uns móveis lá dentro, já com o dinheiro dele, que ele já tinha começando a ganhar, né? Geladeira, fogão, cama, TV, uma ajeitando aqui kitnetinha pra ele. Teve algum momento que ele ligou, porque ele relata muitas vezes, né? Que mesmo com dificuldade sempre ligava e falava, não pai, aqui tá ótimo, tô comendo todo dia, tá tudo bem. Lá no fundo, o pai sabia que as coisas não estavam tão bem assim? Não, a gente perguntava, ligava e perguntava. Meu filho já almoçou? Já, pai? Ele não tinha comido, mas dizia, ele disse, não, porque se eu disser que eu não tô comendo, aí meu pai vai se sacrificar pra mandar algum dinheiro pra mim ou vai querer que eu vou embora. Aí ele dizia que tava aqui comido. Não, pai, já comi e tal, mentindo, não tinha comido nada. Tinha vezes que ele ganhava um dinheirinho, mas ele tava querendo uma cachorra ou ele comia ou comprava ação pra cachorra. E aqui em Terezinha a gente tinha muitos parentes, mas só que ele nunca foi atrás de nenhum. Não pedi nada pra eles. Lhe doía, por exemplo, você viu o preconceito que ele sofria naquela época já? Ah, já, doía. porque se fosse assim, não sei lá, por isso que muita gente desiste, né, no meio do caminho. E ele não desistiu, porque se fosse naquela época tinha desistido, porque foi duro pra ele aqui naquele tempo. Lhe doía assim? Tinha vontade de, tinha horas que... Doía, a gente, tem hora que a mãe dele chorava e tudo, mas ele sempre, sempre batendo naquela técnica que ia vencer, que ia vencer, que ia vencer e foi começando a juntar o dinheirinho dele. Ele falava pra gente assim, pai, eu vou ser famoso, eu vou ser rico. Dizia desse jeito. E coisa que nunca acreditei na vida, ele disse, pai, eu ainda vou comprar até um avião. Diz, meu filho, pai, é que não comprou mesmo. Você acreditava nele? Não, nem eu, nem a mãe dele, acho que... Os irmãos? Também não, ninguém, acho que ninguém acreditava. Ele mesmo acreditava nele? Só ele mesmo. Aí um dia ele ligou dizendo que, pai, eu vou comprar um carro. Que carro, filho? Eu quero um Veloster. Não sabia nem o que era Veloster. Quando eu vi o carro, ele disse, você não vai comprar esse carro, não. Mas eu quero comprar. Ele disse, como tu vai querer um carro se tu não tem nem habilitação nem nada? Mas eu quero. Aí a gente veio, comprou um carro pra ele aqui, eu falei, eu vou comprar o carro, mas vou levar pra Bom Jesus. Você só vai usar um carro pra você tirar a habilitação. Tá bom. A gente comprou o carro, ela foi pra Bom Jesus. O carro ficou lá em Bom Jesus. Oxentei, pouco dele comprou outro. Ele queria mesmo, o Veloster, comprou. E aí teve mais... Ele já nessa época administrava o dinheiro dele ou era você ainda? Não, era a mãe dele. Era a mãe dele ainda. O dinheiro caiu na minha conta e eu tirava, dava pra mãe dele. Ela que comprou o carro pra ele e tudo. Mas depois disso, ele já começou a administrar o dinheiro dele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo que começou? É, ele começou sem... Você lembra qual foi o tempo, o time que você disse, cara, ele tá ganhando o Brasil? Alguma aparição na televisão? Porque é muito fora da realidade de vocês, né? Era muito fora da realidade. Quando ele foi pro programa da Regina? Ali que a gente começou... De Bom Jesus. A ver que... Até num show que ele fez lá no Rio de Janeiro, que ela foi, que eu tive com ela lá no Camarim, que ele perdeu a passagem, atrás, né? Que ela mandou outra passagem pra ele ir. Aí ela contando, olha, ele perdeu a passagem do avião pra ele vir. E hoje, ele tem o próprio avião. Ali foi, deu aquele, né? Aquele estalo. Ele ganhou realmente. Tudo que ele quer fazer, quando ele inventou esse negócio de lua também, meu Deus do céu. Aí eu fui lá ver, teve hora que eu vi tanto murro, ele vai cair. Aí ele se preparou... Aí você falou, vai lutar com o Popó, que loucura é essa? Aí você vê, ele se preparou até pra apanhar. Porque não é todo mundo que gosta de soco daquele sem cair. É verdade. E ele... Você mandou uma rapadura, né? Uma rapadura. Até quando ele falou lá, porque tem vezes que nós ficávamos acordados, eu e ele assistimos do Popó. E agora ele luta todo com o próprio Popó. E aí tinha vezes que não tinha nem graça se eu assistia a luta do Popó, que antes de começar, acabava, derrubava logo. A mão de pedra louca dele, né? Aí você falou agora há pouco que quando viu o Bob lá de brinco, de tatuagem, esse menino aqui não. Quando ele meteu a primeira tatuagem, o que é que você falou? Quando ele fez a primeira tatuagem, ele fez mãe e pai. É, o besta, né? Aí depois que ele fez a outra, eu até briguei com ele e eu lembro até que quando acaba que ele tatuagem não vai mais entrar na minha casa. Ele disse, tem nada não, pai. Se não gosta, eu não vou. Aí começou a fazer, foi, fez, fez, até vi que não tinha mais jeito. Eu acho que a Águia tem mais tatuagem que ele. O primeiro dos filhos foi ele? Que fez tatuagem? Ah, foi. Aí agora quando o filho dele morreu, faleceu, todo mundo fez os pezinhos e foi pra mim fazer ele, não. Tatuagem, o sentimento fica tatuado no coração. Se fazer tatuagem pra quê? Pra mostrar? Eu não gosto. Eu não gosto de tatuagem, eu não gosto de cabelo grande. Ele disse, tem tudo. Tudo que eu não gosto ele tem. Foi um cabinho uma vez lá na minha casa pedir pra namorar com minha filha. Aí eu perguntei. Tu gosta de tatuagem? Não, senhor. Usa cabelo grande? Não, senhor. Boné pra trás? Não, senhor. calça com fundo cai mostrando a cueca. Não, senhor. Digo pra namorar. Eu não gosto. Eu respeito, mas eu não sou obrigado a gostar. Respeita? É, eu respeito todos os créditos, todas as religiões, todos os etnismos, mas eu não sou obrigado a gostar de nada. Ele falou um episódio que eu achei muito bacana. Ele disse, a gente começou a conversar mais de um tempo pra cá. A gente começou a dialogar mais, conversar. Como é que essa relação foi amadurecendo assim, com o tempo? Eu acho que mais é por causa da distância. Que você fica muito tempo sem se ver e aí aquela coisa vai tocando mais. O Ars está lá, eu vejo ele direto. Já os outros três que estão mais pelo mundo, o Inns foi o que primeiro saiu, é difícil de eu ver. Quando ele chegava lá em Santa Luz, ou lá em Bom Jesus, é muito difícil a gente ter um tempo, só nós, que a casa sempre enche quando ele chega lá, né? E aí é muito difícil. Quando eu vou ver ele num show, no camarinha, pouco tempo também que a gente... Mas se falam todo dia? Não. Muito difícil. Hoje mesmo ele mandou uma mensagem, que eu tinha mandado uma mensagem pra ele. Tem vezes que quando eu mando uma mensagem pra ele no WhatsApp, ele passa quase 15 dias pra ver. É o normal também dele, pra responder alguém. E eu não gosto de ligar, porque muitas vezes você tá numa gravação, não é coisa atrapalha, né? Eu não gosto de ligar. Aí ele vai, quando ele fala, pai, o senhor tá aí? Aí ele quer falar. Então, tô sim. Aí começa a gente fala. Com a mãe do mesmo jeito. Agora, se eu mandar uma mensagem no Instagram, ele veio. Rapidinho. Então, o canal pra falar com ele é o Instagram. É o Instagram. Aí ele veio. É verdade. Aliás, aqui embaixo, na descrição, vai estar o Instagram do senhor Deobrano. Tá todo mundo seguindo ele lá, viu? O nome é das redes. Aí ele veio no Instagram. Tanto eu como a mãe dele. Nesse período, porque eu imagino que seja muito difícil pra um pai ver o tamanho da ascensão do filho e pela experiência do pai, muita gente chega, dá uma abafada e conversa e fala e o pai às vezes quer falar e a gente dá uma cegada e depois começa a enxergar. Quais foram os piores momentos dessa relação e o momento que ele talvez tenha ligado e o pai, você tava certo? Não. Por que? Eu não sei. Esse trem chamado fake news, isso mexe com muita gente. Já vi. De repente, chega uma foto do meu filho morto aqui sanguentado, o avião bagaçado. Eu já sei mais ou menos que não é verdade, mas a mãe não. Já chegou pra você? Já. Mesmo jeito com tatuagem e tudo no chão morto, tal, tal. Baleado de tiro, outro queda de avião. Teve um dia que foi pegar tirado ele do palco que ele tava fazendo no show pra falar com a mãe dele porque ela não acreditava, chorando. A casa encheu de gente lá. Que episódio foi esse? Santa Luz. Lotou de gente, conheci o tempo que ele tinha morrido, o poço era me ligando, me ligando. E eu tentava falar com ele, não conseguia porque ele tava no show. Sentimento horrível. Aí eu liguei pra Luísa, na época, que a Luísa tava no show, que a Luísa foi do palco, interrompeu o show e trouxe ele pra falar com a gente. Pra poder mandar ele ver que ele tava vivo. É, conta a maldade, gente. Pois é, duas vezes aconteceu isso. Sério? E cidadinha pequena do interior, você corre logo, né? Começou a encher a casa de gente. O Whindersson morreu. O Whindersson morreu. Aí eu descobri quem foi as pessoas que fez. Quem foi esse feladar? Um foi um tal de... Aí depois ele disse que não, que o canal dele tinha sido hackeado. Um foi ele que postou e outro também foi a mesma coisa. Até ainda procurei pra me botar na justiça, mas deixei ele pra lá. Aí depois... É, entrega que é muito legal. Bom, e aí? Como... Qual foi o momento ali no início da carreira, já crescendo, que você viu assim, não vai dar certo ainda. Isso aqui não é pra cá. Mas é assim, quando ele estava com cinco milhões, hackearam o canal, né? Aí ele me ligou chorando. Pai, hackearam o meu canal? Eu também não entendia muito. Digo, liga lá, moço. Liga lá no YouTube, lá e pede pra eles ativarem o novo. Não, não é assim, não. Hackearam tudo e... Eu acho que eu vou parar porque fizeram isso. Aí eu... Aí na hora eu peguei e disse, meu filho, você tem quantos... Tinha quantos milhões? Ele disse, cinco milhões, pai. Faça outro canal que for amanhã pra depois você vai ter dez milhões. Aí parece que ele deu um aumento nele que foi rapidinho. Ele fez a festa de dez milhões aqui, né? Comemorando os dez milhões de inscritos no canal dele. Eu digo, não tá vendo? E né? Enquanto ele estava também, tem gente que eu tenho que falar. Enquanto ele estava nessa penura, tinha um primo meu que todo mês dava um salário pra ele. Sem cobrar nada. Pra ajudar. Era? Porque ele disse que eu vou vender a câmera, vou vender tudo pra hackear meu canal, tal, tal. Disse, não, você não vai vender, não. Vou lhe dar todo mês um salário. Aí quando ele começou a ganhar o dinheiro dele, aí ele disse, diga fulano que não precisa mais do dinheiro, não. Quem era? Pode falar? É um médico amigo meu, primo meu, Antônio Miguel, lá do Bom Jesus. Ele passou mais de anos dando um salário pra ele todo mês, todo mês. Que massa, viu? Ajudando mesmo. Acho que ninguém sabe disso, né? Ninguém sabia, né? E aí quando ele ganhou, ele disse, não, agora não precisa mais. Era muito justo com essa parada de grana, não é assim? Muito certinho. Porque ele, o Whindersson, ajuda muita gente e ele não gosta de... Verdade. Agora mesmo quando ele mandou um avião pra apagar o fogo na César da Capivara, muitos políticos, muitos canais de TV entraram em contato comigo, pedindo pra ele gravar um depoimento, aquela coisa toda, ele disse, não. Gravo não, verdade. Um chefe aí, ele disse, eu quero que você mande outro avião também pra ajudar a apagar. Só isso. Pouca gente sabe, por exemplo, a Pipa, aqui, ele é apaixonado por animais, né? É. É o segundo ano conceptivo que ele paga no final do ano as dívidas da Pipa. Ele não fala. Ele paga a dívida da Pipa. Aí tem muita coisa, ele ajuda, muitos amigos dele, humorista, aqui em Teresina mesmo, ele ajuda todo mês, ele manda ajuda. Tem um que foi embora daqui, ele ajuda todo mês. pra ele, ele não gosta de aparecer. Mas também ele deu isolado em muita gente, né? que não soma, né? Todo ano ele manda a gente fazer lá no Natal, distribuir brinquedos pra gente, pra criançada, outras coisas. E não fala? Não. Sexta básica, nós distribuímos já, no ano passado, na pandemia mesmo, no época da pandemia, lá nós distribuímos mais de 500 sextas básicas, básicas lá pro pessoal. Sexta básica com frango, que aqui ninguém coloca frango em sexta básica. Vai colocar lá. Vai um frango também. A verdadeira, né? É, eu mesmo, quando fui casar, eu liguei pro meu pai, meu velhinho. Pai, vou casar. Aí disse, rapaz, tu tá no início de vida, primeiro toca o teu... Não, mas eu quero casar, eu vou casar. E aí não tinha mais jeito, teve caso, graças a Deus, tô com a mesma mulher e vou continuar o resto da vida até, se Deus quiser, até o final da vida com ela. Quando ele lhe ligou, o que que você diz? Ele lhe ligou? pra lhe dizer ou não? Que ia casar? Ligou. Pediu a opinião ou só comunicou? Não. A gente foi lá conhecer também a família, né? De tudo. Só que assim, eu acho que... Eu mesmo sabia que não ia dar certo. Como agora também, eu sabia que não ia dar certo. Por quê? Rapaz, é muita coisa. Como eu acabei de falar, você tem que conhecer a família da noiva também pra poder ver. São perfis diferentes? Pra ver se dá certo. Porque muitas vezes, você gosta da mulher, mas a sogra atrapalha. não bate ali uma coisa com a outra. Aí quando você chegou lá e viu, o que que você viu? Eu, por exemplo, eu gosto de todas as ex dele, eu gosto de todas. Por quê? Mas eu tô fora, ali eu tô... Eu converso com o pai da Luísa, eu converso com a Maria, eu converso com a própria Luísa, eu converso com a Bia, que foi a primeira que andou lá de Sobral, converso com muito com o povo dela, tudo. Eu não tenho nada contra, tá entendendo? Se é pra ele ser feliz, que seja feliz. Agora eu não gosto de ver certas coisas que atrapalham ali. Lhe doía, por exemplo? O que é que lhe doía mais quando você viu uma situação? O que é que atrapalhava isso? Ah, o que doía é porque eu sabia que eu não podia interferir naquele relacionamento ali. Agora mesmo eu fui na luta lá, a Maria tava. Ele gosta dela, ela gosta dele, todo mundo sabe. Você acha que eles voltam? Se... Nunca se... Bora dizer como é isso. Nunca se separaram? Eu não sei ver se nunca se separaram. Olha! Olha aí! Ele gosta dela, tem um respeito por ela, muito grande, ela gosta dele. Agora, não sei o que leva, não sei o que ele gosta dela e ela gosta dele, você vê, dá pra ver que gosta. e tem um respeito. Você vê que ele nunca falou mal dela, ela nunca falou mal dele, né? E... No caso, o relacionamento da Luísa deu uma atrapalhada na vida dele, assim? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Não ela específica, mas eu digo o contexto. Não. Estavam muito... Assim, a mídia é fora da curva, né? A mídia bateu muito nisso, né? Pois é isso que eu tô falando. Porque eles se... Comentou muito, né? Eles se separaram, mas eles não explicaram por que se separaram, né? Que foi ele que separou dela. Muita gente pensava que ela era ela que tinha separado dele. Mas... A sogra atrapalhou? Eu acho que sim. Uma pandemia. A pessoa passava com a sogra 40 dias morando na casa. Ah, e ela ficou lá? 40 dias. Eu acho que... Você viu alguma coisa, por exemplo, que a família não gostava muito do indie ou pressionava muito? Eu acho que não. Não sei. Agora, eu não sei. Porque tem coisa que a gente não pode nem falar, né? É, não vou... Eu tô perguntando porque o público dele tem muito... O público do indie é um negócio absurdo, é. Quem gosta muito dele, é o público dele. Onde ele vai, ele lota. Isso é uma coisa óbvia. Agora, sold out esgotados. Todos os ingressos nos Estados Unidos provam o tamanho do público. E fica uma coisa de perseguição da internet contra a Luísa. Fica uma coisa de perseguição. Então, é bom desmistificar um pouco isso, né? Eu gosto... Eu converso com o César, que é o pai da Luísa. A Leila, que é a tia da Luísa. Sempre converso com o Valdiniz, tudo. Não tem nada contra. Nem ela. Fiquei na casa dela um tempo lá em São Paulo. A mãe dela é gente boa? A mãe dela também é. Tem que separou do pai. E foi ficar com ele. Ele te ligou pra falar alguma coisa? Não, não. Ele trava, né? Nem ele e nem ela, Luísa. É gente boa. Nem ligou pra dizer pai, tô separado. Não, não. Eu vi pelo... Vem ver que vocês viram na mídia, eu vi também. Você veio descobrir naquela bola. Aí, né? Quando eu vi, aí já entrei em contato com o pai dela. Conversei muito com ele na mesma hora. E a nossa amizade continua mesmo. Mas ele não falou pra você? Não. Nem um dos dois. Como é que foi enfrentar essa depração dele? Você notou? Aí, aí... Não, eu não notei. Como é enfrentar, né? Eu não notei porque eu não tava lá. Só que me ligaram. Eu tava em... Fortaleza, eu acho que era. Na mesma horinha eu peguei o avião e fui. Mas a mãe dele... Como é que você recebeu a informação? Quando saiu aquelas publicações dele, que ele tava publicando, aquele negócio lá, o meu filho que tava lá em Bom Jesus, ele viu. Aí ele falou, pai, o vício não tá bom na cabeça, não. Se eu tenho que ir pra São Paulo, agora. Aí foi que eu fui ver. Na mesma horinha eu chamei o rodinício e a gente foi pra lá. Ele tava lá, calado. Aí quando você chegou, como é que você se deparou? O que que você viu? Não, eu cheguei, ele tava lá. De madrugada, bem cedinho, a Luísa saiu pra trabalhar e ele tava lá sozinho. Aí eu fiquei com ele, a mãe dele, conversando. Levei logo ele num psicólogo lá. E aí pra fazer o tratamento, logo ele descobriu também que tava com problema, já levei ele no outro médico. Mas ele queria ir? Queria. Queria. Ele sempre buscou ajuda. Aí foi lá, porque ele teve que fazer aquela cirurgia também, né? Aí fez a cirurgia, a gente passou lá uns dias com ele, aí melhorou. e a gente voltou. Porque tem, aqui em Terezinha eu tinha um, tinha não, tem um amigo, que é como se fosse pai da Águia daqui. E lá eu tenho o Cacá, que quando eu vejo qualquer coisa que tá assim, eu ligo pro Cacá. É um cara fenomenal, né? Que aí ele vai lá, amarrar a Simone lá, conversar com ele e tal. Sobralense. E o Tirulipa. Quando eu preciso, o Tirulipa, eu tenho que ir lá conversar com ele, se eu tô vendo que tá meio assim, aí ele corre lá. Então a gente sempre tem esse suporte. Uma vez ele me ligou, do Rio de Janeiro chorando. Ia fazer um show, ele me ligou. Pai, eu tô assim e tal, eu tô com vontade de ir embora. E no Rio de Janeiro, eu tava lá em Bom Jesus, eu não tenho como eu chegar pra ir, porque tem que ir pra Terezinha, porque ele pegar um avião e tal. Aí liguei pra João Mendes, liguei pro Alex. Eles foram lá conversar com ele. Que é muito menino, só tava com 15 anos, muita vez sozinho no meio do mundo aí, bate aquela saudade dos pais, dos irmãos, né? Dos parentes. Aí o cara, desaba. Mas sempre tem esse suporte, esse pessoal aí. Principalmente o Cacá. Eu converso com ele, eu ligo, ele tem o Marcimônio, vai lá, conversa. Você nunca pensou em morar em São Paulo? Não, deu o milívio, quer que nada. Aqui em Terezinha, que é mais perto de casa, eu tô aqui, mais por causa da mulher, eu gosto mesmo lá do meio da roça, do mato, cavalo, boi, mexer com bicho. Você não tem nenhuma vontade de vir pra ficar mais pertinho dele, como o Kilsson falou, né? Você gosta mais de interior. Eu até já falei, se fosse uma mamãe, numa chácara, perto assim, até que eu poderia ir. Mas moço morar, naquele talar em São Paulo. Selva Zona de Pedra. Eu fiquei lá, um dia lá com ele, décimo, é o vingésimo sexto andar, quando eu olhei pra baixo, meu Deus do céu. Não, dá não. Dá não. Deixa os passarinhos cantarem mesmo no quintal de casa mesmo. Que é melhor, né? É melhor. E como é que é ele com os irmãos? É tranquilo também? É. Dois trabalham com ele já, né? É, dois trabalham com ele. Não, a Agra tá seguindo carreira, ela tá... Ele já gravou umas músicas aí, inclusive até gravavam com ele também. O Ida Wang fica mais com ele, viajando. Cuidando das coisas pessoais dele, assim, porque ele é muito... Vai pra um hotel, se não tiver ninguém com ele, lá no quarto que ele dorme, fica tudo. E aí, tem que ter alguém pra tá... Ele esquece tudo? É. Tem que tá monitorando. E ele não é apegado a cor nenhuma, né? Não, ele é de boa. Agora ele já pegou mais, porque vendeu um monte de coisa, vendeu uns carros que tinha, vendeu que ficava tudo parado. Ele chegou a ter quanto carro parado? Tinha muito, né? Tinha Fortaleza, tinha... Lá em casa tinha uma BMW, tinha o Jaguar, lá em Bom Jesus. Ficava lá? Ficava lá. De vez em quando eu ligava pra esquentar o motor. Aí eu trouxe pra cá, daqui ele levou pra Fortaleza, levou pra São Paulo. Acho que vendeu pra lá, parece que... Em Fortaleza... Lá só tem agora um Fusca, velho, lá parado. Saiu do Jogu, vai pro Fusca. Tá melhorando, viu? Cara, o melhor é um menino muito bom, muito diferente. E nesse novo relacionamento que ele saiu agora, que você disse que talvez nem tenha acabado, né? Foi conhecer a família também? Conheci. Conheci mais lá mesmo em São Paulo, quando eles vieram. Conheci o pai, a mãe, a avô, a avó. E você disse, vai dar certo ou não vai? Não. Quando eu vi... Também eu disse que não ia dar certo. Eu e o Valdeniz. Valdeniz mais do que eu. E qual é o parâmetro pra dizer assim, não, não vai dar certo? É a família? Também. A família também influencia muito. Sempre eu falo isso. Você tem que conhecer a família primeiro. Pra depois. A não ser que você queira ser um cabra muito ruim, que não tô nem aí pra ligar pra fulano ditado não. Vai ver nós dois aqui e pronto. Mas o índice não é desse jeito. Que não é o perfil dele, né? Não. Que é todo mundo bem perto. Que é todo mundo bem. Que é todo mundo. Ajuda todo mundo. E a maioria é a pessoa simples, humilde, gente boa. Mas a gente vê que... Não sei. Porque tem coisa que, como eu falei, a gente não pode falar mesmo assim, sabe? Mas que ele gosta dela e ela gosta dele. E aí o pai respeita e acabou, né? Não tem... A sua esposa, a mãe do índice, ela fala mais? Ela dá mais a letra pro índice? Pro índice? Ela fala com ele. Chama ele a atenção quando precisa, conversa. É aquela pessoa também que dá o conselho dela, mas também respeita. Não quer segui-lo. É, porque é complicado. E eu sempre procuro agradar. Aí depois que eles romperam, eu liguei pra ela. Digo, olha, eu queria conversar com você, você não quis falar comigo. Não era pra brigar, não. Era pra dar um conselho pra você viver. Você não quis. E ela falou o quê? Só disse que ficou feliz por eu ter ligado pra ela e tal. E você pode falar qual era o conselho? Era um conselho que eu ia dar pra ela e... Assim, olha, pra você viver, vai ter que fazer assim, assim, assado. Era o que eu ia falar, né? Mas eu não tive a oportunidade de falar. Você teve treta com ela, não teve? Teve um... Não, eu ia... Um mal entendido, né? Não, não. Nunca falei nada com ela, não. Ah, mas a imprensa deu explorado nisso, né? Começou a falar. Não, é porque é o seguinte. Quem me segue no meu Instagram, eu sempre gostava de postar no meu feed e no story, algumas... Não sei nem o que é que... Umas frases, assim? É, umas coisas. Umas indiretas. No dia que ele separou, eu tinha postado antes uma coisa que disseram que foi uma indireta. Não foi. Eu tinha colocado assim, é... Deixa eu ver como é que foi. Meu filho, cuidado. O cavalo se amansa primeiro pra depois montar nele. Foi assim que eu tinha colocado. Como é? O cavalo se amansa primeiro pra depois montar nele, né? É, um cavalo pra se amansa, é... É, depois você monta nele. Aí será que foi uma indireta que eu tinha colocado? Mas não foi. Foi uma indireta mesmo? Não, eu coloquei normal, que eu sempre... Hoje mesmo eu postei alguma coisa no meu Instagram. Sempre gosto de fazer. Aí depois até deu uma parada porque ele pediu pra mim apagar. Apaga, apaga esse negócio. Eu apaguei, hein? Ele ligou, ó. Oi. Então ela deve ter visto. Óbvio. Quando ele terminou com terminar lá com a luz, eu também postei uma coisa. Qual foi a frase? Tem coisa que a gente não se perde. Se livra. Tem coisa que a gente não perde. Se livra. E foi pra ela? Foi não, porque eu gosto de postar mesmo. Eu gosto de postar mesmo essas coisas. É muita coincidência, né? Rapaz, é só na data de separação. Aí o pai dela foi também no Instagram, postou alguma coisa também, mas não foi. Não foi uma piada pra você também, não? Não. Não foi isso. Ai, que bom depois. Não, porque aí é o seguinte. Não, depois de tudo é que a gente tivesse essa história. Porque é o seguinte, a Luísa tem o talento dela, não tem? Ela canta bem. Mas alguém conhecia a Luísa antes do Whindersson Nunes? Ninguém conhecia. Que eu saiba, não. Ela cantava desde os 7 anos de idade. Lá na cidade dela, essas coisas assim. Então, de uma forma ou de outra, o Whindersson ajudou a Luísa a aparecer na mídia nacional, a crescer, mostrar o talento. Como tem muitos, muitos que têm talento, até que mesmo no Piauí, Terezinho, tem muitos que têm talento, mas que não teve oportunidade de aparecer, de chegar lá. Ela foi ingrata? Eu acho que não. Foi não. Ela não fala mal de Luísa em lugar nenhum. Você não vê ela falar mal dela. É verdade. Ela não fala mal dele. E ele fala muito bem dela. É. Então, um ajudou o outro. E o pai se dói, vai lá e larga o stories. Um ajudou o outro. Não, não foi para... Como eu falei, eu gosto, eu falo do pai dele. Mas sigam as frases motivacionais. Eu gosto do pai dela. Eu gosto dela. Eu já comecei com ela, com os parentes dela tudinho. Eu gosto. Qual foi o conselho que o senhor deu ela? Quem? O senhor deu a Luísa. A Luísa? Não. Quando ela chegou lá em casa, pela primeira vez, não comia carne, não comia aquilo outro, eu disse, você vai comer isso aqui. Como é, rapaz? Ela começou a comer carne, frango, cuscuz, tudo. Não tinha friscura, não. Luísa não tinha friscura com nada, não. Gente, 100%. É, é... É vivendo, eu imagino a casa da sua esposa, que ela é uma bocuda, né? Ah, mas é... Pô, quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, que eu rodei a cidade todinha procurando lá, flocão de milho, sem achar, até que eu consegui achar, né? Hum. Aí eu fiz um cuscuz feito no pano, de igual a minha mãe fazia na panela, aqui, ó, que a dona acordou de manhã, que viu, bolo de milho. Eu digo, não, isso aqui é cuscuz. Hoje vamos comer cuscuz, com linguiça, com carne, Que lá eles comem, mas é um negócio chamado de cuca, pão com melada, aquelas coisas, né? E chimarrão. Eu fiz um café, coelho no pano de prato. Não tinha coelhador, fiz um café, coelho no pano de prato, café. Raiz mesmo. É, de primeira. Gostaram? Oxe, adoraram. O César hoje come cuscuz direto. Então você foi um influenciador, gastronômico. É verdade, é verdade. E aí passou esse segundo episódio e que eu tenho certeza que deve ter tocado muito toda a família, como o senhor falou, foi o falecimento do filho, né? Ele tinha muita vontade. Pois é, ele tem muita vontade ainda, credo. Como é que vocês receberam da gravidez, a notícia da gravidez, o que é que passou na cabeça do senhor e da sua esposa? Eu fiquei muito, nós ficamos felizes, todo mundo. Principalmente quando a gente soube que era homem. Eu cabecei, quando ele foi lá em casa, quando eu estava em Fortaleza comemorando não sei o que mesmo, foi o aniversário de casamento, foi o meu aniversário, acho que foi o meu aniversário. E ele foi pra lá e me deu um presente. Quando eu abri, era um sapatinho, né? Que era, eu não estava grávida. E eu fiquei muito feliz. Chorou no dia? Mais um vascaíno, mais um sofredor. Você é chorão ou não? Mais um sofredor. Eu, de vez em quando eu choro, eu sou muito emotivo. Mas nesse dia foi um momento muito especial. Eu e o Valdeniz ficamos muito alegres. A gente já foi começando a fazer os enxovalos e o Valdeniz já fez a toalhinha, as coisas todas pro menino, né? E aí, estava tudo bem, fazendo o pré-natal, de 15 em 15 dias se fazia ultração e tudo. De repente, a gente estava aqui em Teresina, na casa de um colega meu, quando ele ligou dizendo que o menino tinha nascido. O João? É, tinha nascido, que estava na incubadora. E aí, a gente ficou rezando pra ver mais... Como é que chegou a notícia pro senhor? Ele mesmo, que mandou dizer de noite que o menino tinha falecido. E aí, a gente pegou o avião e foi também pra lá. Quando você chegou lá? Ela desceu, cheguei, estavam os dois lá, ela, Maria e ele. Sentado, conversando. Eu já cheguei dando uma bronca na Maria, quando eu cheguei. Nem parecia que ela tinha. Estava sentado lá todo, sento direito, você está de resguardo. Como é que está? Sento direito aí. Aí, ela já estava preocupada, já querendo notícia, pra saber o que tinha acontecido, né? Por que que tinha acontecido? Se era algum motivo especial. E ele, como é que estava? Ele estava triste, chorava, a gente fazia ele sorrir, mas aí, é a vida, né? Não sei que... Ali fez ele repensar muita coisa? Você conhece seu filho? Eu acredito que sim, muita coisa. Porque os planos que ele tinha feito, porque quando, acho que quando morre uma pessoa, uma criança, vai junto várias coisas, né? E aí, ele chorou muito, inclusive, fez aquelas tatuagens, depois fez aquelas tatuagens no rosto, que eu briguei muito com ele, com aquele negócio ali, que ficou muito feio. Você brigou? Eu briguei. Pedi pra ele apagar. Eu tenho fé que ele não vai apagar aquele negócio do rosto dele ainda, aqueles nomes lá do rosto. as outras não, mas do rosto. Acho muito legal, não. Foi um momento, você acha que ele fez um momento que ele pensou pra fazer? Eu liguei até pra tatuadora quando ele fez aquilo lá. Foi não? Liguei. Esculha boa? Por que ela tinha feito aquilo lá? Não, porque ele pediu, sim, mas você como profissional devia ter dado um conselho pra ele não fazer, porque ele trabalha com a imagem e aquilo ali, mancha que fica aquele negócio no rosto ali. É, como é que tem escrito? Lembra aí? É o nome do livro. É. Vivendo como um guerreiro. Vivendo como um guerreiro. Aí ela disse, não, mas ali se ele quiser apagar, a gente apaga. Ou na maquiagem também tira. Ele disse, eu não gostei de jeito nenhum. Mas aí, fez, tá feito. Você acha que ele se incomoda quando você se intromete assim ou não? Rapaz, eu acredito que sim. Porque geralmente quando a gente vai fazer uma coisa lá em casa, geralmente a gente combina as coisas pra poder fazer. Comunica, né? Ó. Sempre diz, pai, tô indo, vou fazer show nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Pai, vou fazer isso, aquele outro. Geralmente ele combina, liga pra dizer alguma coisa. E as tatuagens não. Tatuagens quando a Ferra fez. Fez escondido, que nem menino maligno. A mãe dele gostou. Também não. Na mesma hora eu liguei, pedi, tirulipo vai lá, pede pra ele apagar. Ele não apaga não, moço vai lá não. Ó, tirulipo aí, detrula o jogo. Foi, vai lá pra ele apagar aquilo ali. Eu, eu sempre digo assim, eu, tudo que eu peço a Deus, pode demorar, mas Deus me dá, concede. No tempo dele, né? No tempo dele. O que você pediria hoje pra Deus, pro Whindersson? Pediria pra Deus tirar esse negócio de luta da cabeça dele. Já tô vendo que ele tá querendo lutar de novo. Ele vai lutar com o Logan Paul. É, né? É um dos maiores youtubers do mundo. Se ele ganhou uns 15 milhões nessa, ele vai faturar uns 30 na outra. negócio de luta é porque... Você não quer mais não? Você passou mal? Não, é porque, moço, eu vejo que, você não vê o Maguila, ficou foi doido. Tanta porrada que deram na cabeça. É pancada demais, moço, aquilo ali mexe com, sei lá. Você ficou assustado na hora? Quando ele ligou pra dizer que ia lutar, como é que você soube? Isso aí faz tempo, já que ele vem se preparando, eu já sabia. Ele lutou a primeira vez a Madu, lembra? Ganhou. Que ele ia lutar com o Popó, eu não sabia que era agora, assim, porque essa luta tava programada pra ser fora do Brasil. Miami, ele falou aqui. Aí, de repente, ele ligou, ó, eu vou lutar dia 29, dia 30, lá no Balneário. Aí, eu acho que, eu fui pra lá, mas que ele nem sabia que eu tava lá. Já veio saber no dia que eu cheguei lá. Ficou lá na hora com ele? Eu não queria que ele visse, me visse lá não. Por quê? Só depois, não, porque, não sei, de repente podia, podia atrapalhar, podia... Você foi escondido? É. Você foi escondido? Não, mas quando eu cheguei lá, ele já sabia que eu ia. Eu acho que sabia que eu fui, mas... Foi o Tiro Lipa que falou? Não. Eu fiquei no hotel, e ele ficou nem outro pra lá. Mas aí, depois que eu tava no hotel, um amigo meu que foi daqui comigo, tava tomando café, aí chegou o Marcão e viu ele. Aí, eu sabia que eu tava lá, e agora pronto. Aí, depois chegou os outros, aí, com certeza, ele soube. E quando começou a luta, o que que você passou? Porque a minha intenção era, por exemplo, se ele estiver apanhando, eu vou gritar, bora cara, levanta, bora. Incentivar? É, incentivar. E se ele vencesse, eu ia entrar só na hora, Depois, pra comemorar. Eu queria fazer assim, mas acho que, aí eu fiquei lá, depois que terminou, corri, entrei, que não quiseram deixar eu entrar, eu entrei por debaixo do... Quem que não quis deixar, O juiz lá do... E aí, na hora que ele te viu? Aí, ele veio me dar um abraço. E eu abracei ele lá na hora. Aí, foi muito emocionante aquilo ali. Ele me viu na hora que eu abracei ele, aí ele disse, epa, eu apanhei, mas eu bati. Eu disse, eu vi, eu tava ali perto. Ali é um orgulho da porra, Deve ter... Quando você lembra lá daquele menino, que nasceu e já foi caminhar, o que que passou assim na sua cabeça? Tem hora que passa um filme, tem hora que, sei lá, e... Ele gostava tanto da avó, dos avós, e hoje não tem ninguém, eles não tão aqui pra ver, nada disso, né? Tem hora que ele chora, penso, lembrando. Toda vez que ele vai lá, ele vai na casinha lá, que a avó dele morava, que fica no fundo da nossa, assim. Ele vai lá, ele filma. Toda vez? Toda vez. Toda vez que ele chega lá, ele pega o carro e vai pra casa dos colegas dele, dos amigos de infância. Doze horas da noite, ele vai jogar bola, formular o time dele, vai jogar bola. que tem que ser muito tarde, porque senão não joga, que o povo não deixa. É assim, aí ele fica de boa. Vai pra roça, vai brincar. É isso que eu quero que ele faça, quando ele vier dos Estados Unidos aí, que ele tira um mês aí, pra ficar lá mais noite. Vai ficar parado. Ele fala em se aposentar, né? Você concorda? Não faz ainda. Eu tô no marco, que ele pare uns tempos mesmo, pra ficar lá. Pelo menos parar uns tempos, você concorda? Parar sim, que eu falei pra ele, que ele vai parar, pode parar assim, de fazer show, essas coisas, mas tá fazendo vídeo, ele não vai parar. Fazer vídeo? Difícil. Parar mais um pouco essa rotina louca dele. É, de ficar pra cima e pra baixo, e viver um tempo lá na fazenda, na roça. Você sabe que muita gente na internet, os haters principalmente, questionam se ele ajuda a família, se ele é um bom filho, se ele é um bom irmão. Qual é o índice que ninguém conhece? Ele ajuda demais. Quem é o índice que ninguém conhece? Eu acho que é esse índice aí, do coração bom, de ajudar as pessoas, de fazer o bem, sem olhar a quem, que... Você não vê agora o meninozinho que ele deu uma bateria pra ele, ali de... Daqui de onde é? É daqui do estado, ele... Baterista. É, deu uma bateria pro menino. Tem um menino de Cristalândia, que ele banca ele lá no Rio de Janeiro, tá jogando lá, futebol. Tem o de Esperantina também. Esse de Esperantina mesmo. É Esperantina, jogador do Vasco hoje. É, ele que ajuda. E ajuda muita gente, porque ele não diz. Mas ajuda, todo mundo. Ele mudou a vida de vocês? Muito, melhorou demais. Eu trabalhava de representante comercial, eu trabalhei 17 anos na empresa de Floriane, e o Valdemir trabalhou 11. Quando eu tava pro lado de cá, eu tava pro lado de lá. Eu fazia de Elzeu Martins a Cristalândia. Trabalhava uma semana pra cá, uma semana pra lá. Meus filhos tavam crescendo, eu não tava nem vendo o que eu ia crescer. Aí eu cheguei na empresa, falei, ó, eu vou colocar minha esposa pra trabalhar em Bom Jesus, Curraz, Santa Luz, e eu vou ficar só pra cá. Se eu boto outro vendedor pro lado de Corrente, que eu não vou mais não. Tá bom. Aí eu trabalhei 17 anos. E quando é que ele chegou, ele disse, pai, você não precisa mais trabalhar. Quando ele começou a ganhar dinheiro, pai, você tem que parar. Diz, não, eu vou parar agora não, vou continuar. Aí eu trabalhei até um ano, mais ou menos uns 3 anos, que ele pereia antes de me sair. Aí eu cheguei pro patrão e disse, rapaz, meu filho quer que eu pare, assim, assim, ficar com ele, eu vou parar. Aí ele, não queria deixar eu sair, mas não, pois tudo bem. Pode sair, se é por uma boa causa, se você algum dia quiser voltar, as portas tá abertas e tal. Aí ele parou, eu parei, a mãe dele parou e ficamos. E é ele que hoje provém tudo isso? É, é ele que ajuda a gente, direto. Aí a gente pegou, investiu em criação de gado, comprou uma terra, né? Aí comprou bezerro, vende garrota, comprou bezerro, vende garrota. Aí então ele deu start inicial pro empreendimento e vocês vão vivendo disso? Isso. Aí lá a gente, na fazenda mesmo, eu fico vendendo, eu vendo frango, galinha, ovo, pato, virulho. Boi? Boi. E é assim que... Como é que as pessoas te olham hoje na cidade? Olha, é muito estranho, o pessoal fala, eu chego em Mão Jesus, tô lá na praça, é muita pessoa que vem de Brasília, isso é o pai do índice bem ali. E o senhor anda assim, eu digo, oxe, então eu ando. Aqui em Teresina não, aqui em Teresina não tenho mais medo de sair, de andar, tudo. É, porque aqui tá feio mesmo, né? Eu ando, eu tenho mais medo, mas lá em Mão Jesus não. Também tenho medo, eu chego lá em casa, eu tenho um pessoal que faz a ronda, lá, aí quando eu chego, eu vou, eu ligo, pra salvar, pra poder eu entrar, sair, mas é mais tranquilo. Se envolver com política, o senhor não quer mais? Não, política, eu tenho vontade de política. É, não. Meus filhos aqui não querem, mas se quisessem, eu gosto, eu nasci dentro da política, meu pai, na época era quem fazia os títulos de eleitor lá na minha cidade, era meu pai que fazia. Então aqueles vídeos que o Whindersson posta, falando do interior, aquilo tudo ele viveu, né? É, viveu. Eu nasci, meu pai foi o vereador mais votado lá de Palmeiras. Tá aí, tá explicado. Aliás, o novo show dele, que ele vai estrear agora no Netflix, agora em, acho que é dia, dia, dia 3 de março, acho. É agora. É agora, não sei. Não, ele vai, esse show, inclusive nesse, nesse teasing da Netflix, no teaser, ele fala sobre política, né? Ele, a campanha do interior, né? É. Ele viveu aquilo, aquilo é um pedaço dele, né? Eu trabalhei, eu trabalhei em campanha do interior, fui, eu fui locutor de rádio, de rádio não, de carro de som, trabalhei em FM também já. Já? Como é que era a locução do Cássaro? Eu trabalhei, eu trabalhei uma época em Bom Jesus, na Rádio Cultura, em Palmeira, eu trabalhei na Brejo Novo FM, que tem lá até hoje, que é a 9 de julho FM. E qual era a locução? Como era a locução? A abertura do programa. Na Brejo Novo, eu trabalhava no programa de madrugada, era eu que ligava a rádio. Putz, e trabalhava, e trabalhava no programa assim, às 7 horas da noite, que era falando ao coração. Falando ao coração. Como é que é aqui, o seu vinheta? Só o verso bonita. Falando ao coração. Falando ao coração. Aí você mandava... Aí eu ia... Vai, entra. O pessoal mandava... No ar, com o seu Hidal Brando. O pessoal mandava carta... Aí você falava o que, o seu Hidal Brando? Não, eu dava conselho. Qual era o conselho? Abre o programa aí, abre o programa, vai. O nome do programa? Falando ao coração. Falando ao coração. É, vai. No ar, com o Hidal Brando, falando ao coração. Não, não, errou. Hidal Brando não une esporra. Não, Hidal Brando Batista. É, Batista, esquece, vai. De novo, vai. No ar, falando ao coração, com Hidal Brando Batista. Olá, boa noite, meus ouvintes queridos, da Rádio Brasileiro Novo FM. Mais um programa, falando ao coração. Hoje vou atender aqui o seu Antônio, que escreve aqui, falando que gosta de uma moça dos olhos castanhos, cabelos longos, mas ele não tem coragem se declarar. E você que está ouvindo agora, saiba que seu Antônio Pereira te ama e não é correspondido. Então, você preste atenção naquela pessoa que está pertinho de você, mas você não está percebendo o quanto ele está apaixonado. Ah, eu! Aí também, se o caba não chega, é filho de uma ego, vai lá e dá um beijo, né? Aí recebia as cartinhas. Naquele tempo não tinha, era, mas era cartinha mesmo. Era o artista da onde veio. Ela veio a artista. Aí era desse jeito, não tinha celular, não tinha nada. Caramba! Irmão, velho! E aí hoje, como é que a relação de vocês todos melhorou ou piorou? Não, acho que melhorou. Até porque quando está todo mundo junto é diferente de estar um cantando para o outro, né? Igual lá em casa, 12 irmãos. Vejo um estar 12 irmãos no velório do meu pai. Então, é lugar de morrer para poder se juntar. Eles vão tentar juntar os 12 de novo. Até eu prometi um boi, vou fazer um churrasco e juntar os 12, mas o boi nunca vai morrer não, porque ele não vai juntar não. E com os filhos? Com os filhos é muito difícil também juntar. Eu acho que a última vez que juntou os quatro foi no programa do Márcio Garcia. Juntou os seis, está todo mundo junto, todos os seis. O tamanho família, né? É, e depois disso acho que nunca mais juntou não. Ele se dá bem com todos os irmãos? Todos os irmãos. Todos os mundos. Mas acho que ele conversa mais com... A gente tem um grupo da família, né? Toda família tem um grupo. Aí quando está... E dá briga. Todo mundo falando, aí pronto. Aí quando... Porque é difícil até ele entrar. Quando ele entra, até ontem mesmo eu postei uma... Postei uma foto no Instagram e ele curtiu e comentou, que é difícil ele comentar. Eu estava fazendo uma live ontem. Ontem não, quarta-feira, que eu faço todas as quartas-feiras live às 19 horas. O senhor está um digital influencer também. Aí eu... Eu estava na live ontem e ele entrou na live, pedindo uma música do Luiz Gonzaga. Nem eu sabia da música e nem a mulher que estava tocando também sabia. Mas eu acho que você devia fazer uma live de conselhos amorosos, sabia? Cara, ia dar muito certo. Tipo esses conselhos que você dava no término dos namoros. Ia ser muito bom. Todo dia às 19 horas, todas as quartas-feiras às 19 horas que eu faço as lives aí. Você gosta de todos os amigos do Whindersson ou tem hora que você... Não. Eu gosto, mas eu sempre dou conselho para ele. Olha, meu filho, fulano não é boa companhia não. Fulano é isso. Pai, mas cada um convivo do jeito que dá. Eu fico na minha, eu fico... Você gosta do Bob? Gosto. Maria, gratidão demais pelo Bob, deve muito favor a ele. Mas já ficou puto com o amigo dele que sai falando mal dele depois que ele ajuda? Já. Tem alguns que não tem jeito, né? Inclusive, a gente foi um parceiro em Porto Seguro e ele queria levar a namorada. Ele disse, não, leva não. É parceiro de família, só vai ser nós. Agora o Bob pode levar. Ele levou o Bob. Passamos lá um... Ah, você proibiu o Whindersson de levar a namorada? A namorada. E namorada não. Aí o Bob você pode levar. Ele levou o Bob, passamos uma semana lá em Porto Seguro, na Bahia. Carimás, que ele obedece por mim mesmo, né? Ele... Levou não. Aceita. É, porque... Quando estava num show, só ele, era diferente. Quando estava com a mulher ou namorada, não dava atenção pros fãs, que a mulher... Quem é aquele negócio lá? Como é? Como é? Aí o pai fica logo puto. É, porque tem que dar atenção aos fãs. Porque se não fossem os fãs, é. Vamos chamar a atenção um negócio. Você falou que o seu avô, o seu pai, o avô do Whindersson, é que cuidava muito da esposa. Ele é que fazia comida, ele é que ajeitava tudo. E ela era a dominadora. E o pai era quem cuidava de tudo. O Whindersson gosta mais de ser dominado ou dominar? O Whindersson, eu não sei nem te explicar direito, porque ele foi criado... A pergunta é clichê, decide de fofoca. Ele já foi criado assim... Desculpa, Whindersson, mas tem que perguntar. Os meninos, meus filhos, tudo sabe se virar, né? Fazer comida e tudo. E quando o Whindersson veio morar sozinho, ele um dia ligou pra mãe dele, mãe, eu fiz um arroz com feijão e o feijão ficou duro. Como foi que tu fez? Eu botei os dois na panela. Não, não é assim não. Eu fiz cozinhar o feijão primeiro, depois colocou o arroz. Ele foi criado já diferente, foi o mais novo, né? Ah, então ele não puxou o avô isso aí, não? Não, não. Ele faz o cuscuzinho dele. Cuscuzinho ele faz bem. Faz de boa, né? É, mas... Caraca, que bacana. E o senhor demanda o que esperar 2022 aí? Quais os seus planos, né? Torcer primeiro pra essa pandemia acabar, né? É. Porque com essa pandemia aí ninguém... Você ficou com medo no meio disso tudo, assim, de perder alguém perto? Próximo. Não, eu perdi uns amigos. Perdeu? Perdi. Eu perdi um cunhado. Perdi uns amigos. Perdi até o cara lá que eu rotei em Palmeiras que foi candidato no Natinho. Porque eu acho que o que mata mais não é nem a doença, é o psicológico. Os dois, né? O cara que não tinha doença nenhuma. O cara que não fumava, que não bebia. Novo, 40 anos. Veio pra cá, terminou entubado e morreu. O senhor pegou? Duas vezes. Ficou com medo? A primeira vez eu fiquei. Porque naquele tempo ninguém sabia o que que o remédio tomava. Todo dia ligava a televisão, morria 200, 300. Mil. Aí eu nem ligava mais a televisão pra assistir nada. Mas na hora que sua vacina, você vacinou? Vacinei. Até a de reforço? A de reforço ainda não. Não me chamaram ainda não. Mas tomou duas? Tomei. É, vai pra terceira agora. É, tomar a de reforço. Não é que aparecer, eu tomo. Eu tô notando que sou gosta e apaixonado pela política. Você sairia deputado? Recebi convite pra ser deputado, pra ser senador, prefeito. Pra deputado estadual, você teria coragem de entrar? Eu teria. Mas não é porque a minha família não quer e se você não tem o apoio da família, não adianta. Mas quem é que não quer? Nem minha esposa, nem meus filhos. Nenhum dos filhos. Onde já proibiu de ser? Você não vai ser candidato, não. Já. Me chamaram pra ser candidato na minha cidade, já, prefeito. Mas vontade é no corpo todo? Vontade é no corpo todinho. Você ainda joga um baralho, preta, fó e bate? Você joga baralho? Não jogo. Baralhozinho? Qual o seu lazer predileto? Baralho dominou. Qual o seu lazer predileto? Lazer mesmo, pra ficar em casa mesmo, deitado numa rede e... no Instagram. Ah, agora é diferente. Não é mais como antigamente, né? Ia cuidar do boi, ia vender o negócio. É, agora... Mas sempre que eu tô lá na fazenda, eu sempre tô na roça, mexendo com minhas coisinhas. E você não recebe muito direct no Instagram, não? Não recebe, não. Não é? A mulher fica com o senhor, não fica? Não, mas o direct que eu recebo é a gente pedindo. Como assim? Oxe, é. Pedindo a moto, pedindo emprego, pedindo pra pagar a conta, pedindo... Até pra casar, pô, o pé da ajuda. Aí você tem a conta do índice, você não tem acesso, você vai fazer. Mas é pedindo aí pra casar, pra tudo. Qual foi o pedido mais absurdo que você recebeu no direct? Ah, pedindo... Pedindo moto, dinheiro emprestado, essas coisas. Que nem ele conhece? Nem conhece. É porque... Se você... Muitas vezes você aceita alguém aqui pra conversar, aí a pessoa não para mais de conversar. Aí, muitas vezes... Você bloqueia ou arquiva? Não. Eu só vejo mesmo. Não responde também? Não. Responde alguns, outros não. Até porque é muitos também, né? Você não dá conta de responder todo mundo. Já tá ganhando uma graninha com o Instagram? Não, muito pouco. E também tem gente... Tem pessoas que pedem, a gente vê que precisa mesmo, né? É. Eu não perguntei de graninha se você já tá fazendo publicidade também. É, aqui o lá entra alguma coisinha. Já entra? É, entra um pouco. Aí, aprendendo. Tá vendo como o negócio ia dar certo? Vai montar um canal no YouTube? Vou começar. Já tem o nome do canal? Eu tenho um canal. Eu tenho um canal no YouTube já, mas eu criei outro. Porque o que eu tinha, o mais velho, eu esqueci a senha e não tem como redefinir porque eu não tenho mais o aparelho que quando eu fiz. E quando o senhor ficar mais famoso, o senhor vai lutar também? Eu me ligo. Eu já luto direto. Mas vai falar de quem no canal? Vai fazer vlog ou não? No canal eu vou contar piada. Conselhos amorosos. Eu acho que a questão dos concílios amorosos seria legal. Eu vou fazer vídeos viajando por onde eu viajei, vendendo remédio. Boa. Encontrando com certas pessoas que na época me ajudavam. Paisagem do interior. É. Ladeira que eu subia, descia. Como é que vendia? Lugar que eu dormia numa rede, mas meus meninos só eu dormia numa rede só, no interior. É, vou fazer tipo essas coisas assim, sabe? Começa quando, homem? E já tem o nome do canal? Como é que vai ser? Já tá ideobrando Batista mesmo, só isso mesmo. Vai ser ideobrando Batista? Não vai botar o Nunes, não? Não, o Nunes é da mulher. O meu é Batista, Souza Batista. É Batista, pô. Batista. É. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, viu? Muito bom, foi muito bom. Foi, né? Isso vai dar uma polêmica no Brasil inteiro. Mas tudo bem. Você tá preparado pra essa polêmica? Ah, mas a vida já é uma polêmica, né? Boa. Gostei. Sua esposa, ela toma algum... Ela tomou? Aprecia. Ela tomou um vinho, tomou um champanhe? Ultimamente ela tomava, mas depois que começou... O Nunes falou... Entra no... Nutrólogo? Nutrólogo! Não, mas ela vai quebrar. A champanhe toma. Ah, isso aqui é um... Olha, isso aqui é um presente do iBear, que é o primeiro depósito online 24 horas. Delivery? Delivery. Onde você tiver, você pode ligar que eles vão deixar a cerveja, energético. Geladinho, hein? E aí você quer pra você namorar, tomar um champanhezinho, geladinho, né? Do iBear, um abraço à turma do iBear, que também... Alô, Daniel! Daniel tá com o iBear, o acho, né? De lavagem de carro e tal. Maravilhoso. Alô, Janaína! É mamãe, a Janaína agora. Você pode ligar e já pedir o seu. Não esquece, tá bom? iBear. Tá faltando alguém? Tá faltando alguém, não, né? Obrigado, meu irmão. Seja sempre bem-vindo. Valeu, seu Idoabra. E vinha mais vezes aqui, não pra gravar não, pra gente tomar cerveja e você dá conselhos amorosos pra tudo aqui. Obrigado, a gente mora na mesma rua, nem sabia, ó. Pois é, aqui pertinho, então tá tranquilo. E lembrando que a gente tem uma caixa postal, tá? Que vai estar aqui no primeiro link da descrição pra você mandar presentes pra gente. Ou cartas, indicações, na época da carta, né? Na época da carta. Então tem a caixa postal. A cartinha, né? Vai estar aqui embaixo, tá bom? Até a próxima! E é o cast!